e pessoal nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa jandaira aqui que eu ganhei de presente aí meu primo aqui eu perguntei se ele vendia e disse que não vendia nem disse que eu podia ficar com ela então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje né esse presente que a gente ganhou se você gostar do vídeo deixa seu like compartilha com seu amigo e claro né me siga aí no instagram que está na descrição do vídeo mostro ela pra vocês aqui olha só a família aqui é a jandaira vou mostrar aqui pra vocês tá bem pesada aqui dentro dela vou colocar um pedaço de própolis aqui a postura dela tá lá embaixo mas tem postura nova aqui deixa eu mostrar pra vocês tá bem dura a cera olha a postura ali ó tem muito própolis ela tem bastante alimentação então a gente vai deixar ela aqui quando chegando perto do inverno aí a gente traz ela lá pra minha casa beleza vai ter mais floração aqui não tem muita floração então a gente vai ter que ajeitar ela né as abelhas da jandaira galera se esconde mas tem bastante abelha tá bastante pesada e tem bastante alimentação a gente mudou a gente mudou ela no começo do ano ela já encheu a coméia e como faz tempo que ele não vinha aqui galera ele me deu essa jandaira aqui tá aqui ela né mais uma jandairazinha Deus quiser eu vou comprar outra pra fazer duas né pra ajudar uma a outra show né então galera tá aqui a jandaira eu vou colocar ela aqui no local dela aí quando eu colocar eu volto com vocês e pessoal esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueça deixa seu like compartilha pro seu amigo a gente ganhou um presente aí ganhou uma nova abelha sem ferrão pra estar trazendo futuramente novos vídeos no canal então agradeço primeiramente a meu primo André por ter me apresentado com ela agradeço demais e lembrar pra vocês galera então o canal secundário onde eu divulgo trabalhos de meliponicultores ou seja vídeos eu reposto lá no canal pra ajudar os meliponicultores e é claro né espalhar a atividade da meliponicultura pra todo mundo então se você não tá inscrito no nosso canal eu vou tá deixando o link aí na descrição pra vocês galera se inscrever lá e ajudar a gente bater uns mil inscritos lá no canal secundário eu conto com sua ajuda beleza então o link tá aí o primeiro link da da descrição é o link do canal beleza do canal secundário passa lá se inscreve e garante já a sua inscrição e ajude a gente a bater os mil inscritos show então muito obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau